O Diário de Noel 2022. O filme acompanha a história de Jake e Justin Harrow de This Is Us, um autor renomado que retorna para sua cidade natal após 20 anos de ausência. Enquanto organiza os documentos da herança da sua falecida mãe, ele encontra um diário que pertence a alguém chamado Noel. Ao ler as páginas do achado, ele descobre no conteúdo revelações acerca do seu passado e de uma desconhecida chamada Hakel, que é a Barrett Doss de Punho de Ferro. Lado a lado, ambos partem em uma busca pelo dono do item, mas são surpreendidos pelo despertar de sentimentos um pelo outro durante a investigação.